Se você faz parte de uma associação, sabe como pode ser desafiador gerenciar todos os aspectos de sua organização, desde os eventos até finanças e comunicação? Temos a solução! Quer saber como otimizar o gerenciamento da sua associação? Simplificar seus processos, economizar tempo e dinheiro além de aumentar seu impacto? É muito simples! Acessando o nosso sistema único você pode acompanhar tudo o que acontece de forma rápida e fácil. Com o sistema automatizado você economiza tempo, demandas e ainda centraliza todas as informações em um mesmo lugar. Através de um dashboard personalizado, você recebe em tempo real atualizações sobre a relação de adimplentes e inadimplentes, evolução dos associados e receita mês a mês. Acompanhe a situação financeira de cada associado e programe de forma automática a cobrança de mensalidades e anuidades pelo painel financeiro. Envie também comunicações e alertas de cobranças pelo WhatsApp sem precisar sair da plataforma. Facilite os pagamentos com as opções de PIX, cartão de crédito e boleto. Defina cargos e tipos de membros, verifique pagamentos e acompanhe a situação atual de cada associado. Também é possível adicionar membros em chapas e conselhos para criar eleições referente aos mandatos de renovação dos membros da diretoria. Entre em contato com a nossa equipe e descubra como podemos ajudar a sua associação de forma eficiente e simplificada.